Olha como que tá a água aqui ó, a água já cobriu o vidro da frente ó, porque onde nós tá aqui não tem nada tampando nós, a água vem forte ó, já desceu até gente aqui na água aqui ó, misericórdia, só por Deus. Teve uns carros que conseguiu ir ali na calçada ainda ó, ali na calçada a água já não tá alta, tem uns carros ali pra beirada ó, na frente dos comércios, só que nós não deu tempo de subir, uns carros trombou um no outro aqui, os carros que estavam ali já foi tudo embora ó, o nosso ficou enroscado aqui no canteiro aqui, graças a Deus estamos em segurança. Tchau